e aí pessoal bom essa semana eu vi um vídeo que achei muito interessante na internet que para melhorar o desempenho da sua garrafa de café da sua garrafa térmica eu resolvi fazer o teste é bem simples o que que precisa isopor a garrafa de café lógico é e o liquidificador eu tô levantando porque a cozinha pequeno não consigo mas aí vai fazer o que pegar isso aqui bater aqui dentro triturar e botar ele na garrafa tá vou mostrar isso pra vocês agora se liga e se inscreve o canal aí de novidades Beleza E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto